a praia aqui ó, aqui os antigos que nesse giro aqui trabalharam, o pessoal fala que os bandeirantes trabalharam, por isso que eu tô aqui pesquisando aqui pra ver se sobrou mais, porque eu quero muito, porque nós lavamos bastante lá, né, não achamos nada ali, mais uma hora, mas quem sabe mais, já faz três dias que nós estamos lavando, três dias, se quiser ele vai ficar bem no meio da penilha, olha aqui ó, dá uma olhada aí, chega até, tá aí, tá conseguindo ver? Uhum. Hã? Tá. Apaga o céu. Puta que pariu, é um diamante pingo d'água, cara. Dá pra ver? Uhum. Coisa mais linda, menino. Muito obrigado. Muito obrigado.